E o Santos, hein? Parece que a coisa é na Vila Belmiro. Olha, meu amigo desandou. O time mandou o jogo lá na Arena Pantanal, em Cuiabá, e perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1. Quem marcou para o Galo foi o André, aliás, duas vezes, e o Cícero fez o gol do peixe. E aí, meninos, o que acontece com o Santos? Tá mal, hein? É inexplicável, né? O Santos fez um campeonato paulista excelente, foi vice-campeão, né? Sob a batuta aí do Oswaldo Oliveira e não consegue repetir nem de longe. Aliás, é também uma coisa para se pensar. Tanto o Santos quanto o Palmeiras fizeram um campeonato paulista, tô falando das grandes equipes, num nível muito bom. E agora chega no campeonato brasileiro, esse nível praticamente desapareceu. O campeonato regional não está servindo. O campeonato regional não está servindo, nem de longe, de termos de comparação para o campeonato nacional, que é infinitamente mais difícil. Concorda com ele, Capela? Fala assim, do Palmeiras. O Palmeiras ganhou duas seguidas. Ganhou duas. São Paulo ganhou de novo. Ele ganhou duas, mas eu concordo plenamente que o campeonato estadual não serve de parâmetro algum. É um campeonato hoje que não tem muito sentido e não dá para comparar com o brasileiro. E o Santos só volta para a Vila agora depois da Copa. A Vila será palco de treinamentos, vai ser entregue a FIFA. O Santos agora vai mandar um jogo no Morumbi e outro em São Bernardo do Campo. Agora, acho que o que está fazendo muito lá no Santos, o Leandro Damião não jogou de novo. Está feia a coisa para ele lá, a bachada? É, o Leandro Damião é o tipo da contratação que até agora não se encaixou, né? E é engraçado isso, porque o Leandro Damião seria um jogador que, nesse time do Santos, a tendência é que ele funcionaria. São jogadores rápidos que ele tem ao lado, né? Ele tem o Thiago Ribeiro, o Oswaldo está tentando usar de maneira inteligente o Gabriel, né? E mantendo o Leandro Damião quando o Leandro Damião está à disposição. É dizer, são jogadores que municiam muito forte o ataque, tem uma saída excelente com o Aroca, com o Cícero. Não dá muito para entender o que está faltando ali na equipe do Santos. Não podemos falar em falta de conjunto, porque é um time que jogou muito bem no Campeonato Paulista. Realmente está estranho, está esquisita a coisa lá na bachada Santista. E o Leandro Damião, hein? O que acontece? Desencantou, né? Estava aquela coisa pomposa, o Damião, milhões, milhões e ó... Mas as pessoas, e nós da imprensa também fazemos isso, é uma coisa injusta de cobrar o preço que o cara foi comprado dele. Tem que cobrar de quem paga, né? Quem faz a bobagem aí, eu acho que, claro, o Damião podia jogar mais, mas nunca valeria o que foi pago, né? E as pessoas não cobram quem paga, cobram o cara que está trabalhando, né? Tem que cobrar lá em cima, né? A diretoria do Santos tem feito algumas bobagens nos últimos tempos. E, aliás, o Luiz Álvaro Oliveira, que estava licenciado agora, renunciou de vez e não é mais, em definitivo, presidente do Santos.